O acidente aconteceu durante a tarde em São Sebastião da Bela Vista e causou transtornos. Segundo os moradores, a queda aconteceu no bairro Paraíso dos Pescadores, na zona rural. Quem mora na região relata que no balão tinha uma bandeira do Brasil e um pombo, o que seria algo relacionado à Copa do Mundo. O Corpo de Bombeiros informou que o balão caiu na rede elétrica. Não foi necessária a ida do Corpo de Bombeiros. A CEMIG esteve no local. Pegando fogo nos fios. Fabricar, vender, transportar e soltar balões é crime. E além da multa, pessoas envolvidas nessa prática podem responder também por atentar contra a navegação aérea.